Nesses mais de 125 anos, olhamos para frente, sempre em busca de terra fértil, para continuar evoluindo. Surge um novo segmento no Brasil e no mundo. New Holland apresenta o T6 Methane Power, o primeiro trator do Brasil movido 100% a biometano. Energia limpa, produzida através de resíduos orgânicos da própria fazenda. New Holland T6 Methane Power, movido pela natureza. New Holland T6 Methane Power, movido pela natureza.